Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de um lançamento de uma série da Prime Video que é muito boa, que é uma comédia romântica que o mundo inteiro já gostou e com certeza você vai gostar também. O nome dessa nova série é Bete a Feia, é uma história de comédia romântica que com certeza vai te prender do começo ao fim. Bete a Feia, a história continua, duas décadas após os acontecimentos da popular série estrelada por Ana Maria Orozco no spin-off Bete a Feia, a história continua, que estamos falando, após o falecimento de uma importante figura da famosa empresa Ecomoda, faz com que Bete, que é interpretada por Ana Maria Orozco, se reconecte com seus antigos colegas de trabalho e com Armando, que é interpretado por Jorge Henrique Abelo, com quem ainda é casada, mas está preparada para pedir o divórcio. Ela também se reencontra com sua filha Mila, que é interpretada por Joanita Molina, que está estudando moda em Nova Iorque. E deseja trabalhar na oficina de Hugo. Nessa nova fase, Bete terá que reconstruir seu relacionamento com a filha, ao mesmo tempo em que toma decisões importantes que afetarão a sua carreira e decidirá se vai se reconciliar com Armando, que fará de tudo para reconquistá-la. Além disso, a série aborda os desafios profissionais de Bete, que agora lida com as pressões de manter a Ecomoda competitiva em um mercado globalizado, enquanto enfrenta conflitos internos e reviravoltas na empresa. Ah, gente, muito legal. Quem não gosta de Bete a Fê, né? Se você nunca ouviu falar, assista que é muito boa essa comédia romântica. E lembrando, se você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. Não esqueça de apertar o dedo no gostei, que é muito importante. Muitas pessoas não apertam e esquece de mostrar para a plataforma que gostou do nosso vídeo. Vamos lá. Bete enfrentará novos desafios e dilemas enquanto tenta equilibrar sua vida pessoal e profissional. Ela enfrenta a pressão de assumir a liderança da empresa e provar seu valor como empresária. Ao mesmo tempo, E.T. tenta lidar com os fantasmas do passado e seguir em frente. Fora as pessoas que querem ver ela fora da liderança da empresa, né? Muito legal. E ao longo da trama, novos personagens serão introduzidos, trazendo novas dinâmicas e conflitos para a história. Novas alianças serão formadas e novas traições serão reveladas, testando a lealdade e a confiança dos personagens. E se você está gostando disso tudo, não esquece mesmo de apertar o dedo no gostei, que é o joinha, tá? E também deixa um comentário carinhoso para a gente falando se está gostando da nossa série aqui indicada, tá bom? A série também abordará questões atuais, como a luta pela igualdade de gênero no mundo corporativo. Mostrando como Bete enfrenta preconceitos e estereótipos em sua fase de trabalho e no ambiente de trabalho. Bete, a feia, a história continua, promete emocionar e divertir o público, com momentos de romance, suspense e comédia, enquanto acompanhamos a jornada de autodescoberta e superação de Bete e suas colegas de trabalho. Muito legal, ao mesmo tempo o cara vai tentar reconquistar, ela é o marido dela, a filha dela vai chegar muito metida também, e ela também, fala Bete a feia, mas é uma mulher bonita, viu gente? Se vocês olharem, ela é uma mulher bonita, tá muito interessante essa série, essa série aborda muitos temas reflectivos e com certeza você vai gostar. Prepare-se para se emocionar, se divertir e se surpreender, com as reviravoltas e emoções dessa nova fase de história de Bete a feia. Afinal, mesmo depois de duas décadas, a história continua e novos capítulos estarão prestes a serem escritos e com certeza os espectadores serão mergulhados neles. E você vai adorar, e se tá gostando não esqueça realmente de apertar o dedo no joinha, gente, vamos lá. Essa série é uma série colombiana de comédia romântica que tem uma pitadinha de drama, criado por Fernando Gaitan. Quem está no elenco dessa super série que vai conquistar o seu coração? Começamos com Ana Maria Orozco. Depois temos Jorge Henrique Abelo, que são os protagonistas, né? São os principais e temos a Nathalie Ramirez. Lorna Paz. Temos Julian Arango. Júlio César Ereja. Mário Duarte. Alberto Leon Jamilo. Adriana Franco. Jorge Herrera. Equepa. Essas pessoas, atores e atrizes que vocês irão amar nessa super série leve e alegre de assistir. E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem dessa super série que acaba de chegar na Prime Video. E se você quiser mais indicações, nós temos uma playlist chamada Vídeos do Momento. Lá você vai encontrar muitas outras indicações de séries e filmes. De todos os gostos, de todos os gêneros. Gêneros como ação, suspense, terror, drama, ficção científica, romance, comédia, fatos reais, documentários. Vai encontrar de tudo. Séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por dias, por horas, conforme o tempo que vocês tiverem. Séries famosas, séries pequenas. Aquelas minisséries com uma temporada e poucos capítulos para vocês maratonarem tudo de uma vez só. Vai encontrar de tudo para todos os gostos e todos os gêneros. É só vocês descerem na descrição e conferir as indicações. E se vocês gostarem de alguma indicação aqui do canal, sobretudo, a gente pede para vocês que vocês apertem o dedo no gostei, que é o like, o joinha. E também aperte o dedo no comentário e deixe o comentário carinhoso para a gente. Nem que seja um muito obrigado, uma palminha, um emoji, um coração, algo sobre o filme ou sobre a série que estamos falando. Algo que nos motive a fazer mais vídeos para vocês. E lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal, ou pensa que é inscrito, mas não é, verifique. Se não for, já se inscreva no canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações e, se puder, seja membro do nosso canal. Muitas pessoas esquecem de apertar o dedo no joinha que eu gostei. Então aperta e mostra para a plataforma que vocês estão gostando do nosso canal. E se estiver assistindo em outra plataforma onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o dedo no seguir, aperta o dedo no curtir e aperta o dedo no compartilhar. E compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no e-mail, no X, na onde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas. E o canal, sobretudo, é parceiro da Amazon e nós deixaremos três links de venda para vocês aqui com ótimos produtos e ótimos preços, de ótima qualidade. É só vocês descerem e verificar. Se gostar do produto, achar que o preço é bom, compre através do nosso link que vocês estarão ajudando o nosso canal, tá bom? E é isso, gente. O canal, sobretudo, fica por aqui. A gente agradece muito a atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.